Israel Adesanya Estou me sentindo muito bem Sobre a luta em si Eu estava silenciosamente confiante Silenciosamente confiante E depois eu assisti a luta E fiquei tipo, ah ok, entendi Eu assisti a luta Apenas uma vez depois Mesmo que eu tenha lutado daquele jeito Eu não fiquei muito satisfeito Eu não quero mais assistir essa merda de luta outra vez Eu assisti só para aprender com o meu erro Eu não estava feliz com aquela performance Eu assisti a luta de novo Só para tirar algum aprendizado Mas como eu digo Até lutas que eu mesmo ganho Eu ainda não fico tão satisfeito com a performance A maneira como eu me sentia lá dentro Era diferente Eu senti que eu estava em um pesadelo Foi um pesadelo, foi uma merda É como se você estivesse tentando fazer Bater no cara Mas nada dava certo Foi um sonho ruim Eu liguei depois para o meu treinador E conversamos E já está tudo bem A luta em si Foi surpreendentemente rápida Eu nem sabia qual era o último round Eu estava fora do tempo A maneira como ele trabalhou Ele não deixou eu entrar no meu ritmo Eu não consegui colocar o meu ritmo Por causa da pressão dele Ele estava pressionando constantemente E eu fiquei tipo Filho da puta Foi um bom plano de jogo para eles Eu não fui capaz de me ajustar na luta Foi apenas a noite dele Sim, ele conseguiu Eu acho que a guarda dele é realmente única Eu não consegui encontrar os meus javes Eu não consegui encontrar o queixo dele Eu estava confiante Mas infelizmente foi o dia dele Era uma boa defesa Era um bom ataque Naquele momento do knockdown Eu estava consciente Eu estava lúcido Eu estava fora de posição naquele momento Por isso ele me acertou Mas ele simplesmente apareceu e me acertou Meu treinador disse que eu estava fora de posição Mas foi um belo golpe Depois eu pensei Esse filho da puta me acertou Eu sei que gosto de me gabar Tudo bem É uma coisa estúpida Mas eu sou ser humano Eu sabia que eu estava perdendo a luta Mas lá dentro Era como se os meus braços não funcionassem Pareciam estranhos Eu precisava acabar com ele Eu tentei Mas ele defendeu muito bem Eu tentei encontrar alguma coisa Eu não gosto de lutar desse jeito Eu gosto de lutar para vencer Eu não gosto de ficar na defensiva Eu gosto de ser ofensivo em certas situações Durante a semana da luta Eu coloquei muita pressão em mim mesmo Eu coloquei na cabeça Que eu tinha que vencer esse cara a todo custo Então eu acabei colocando muita pressão em mim mesmo Mas deixa eu dizer uma coisa Ainda não acabou A história ainda está sendo escrita Eu já conversei com o meu treinador E nós sabemos exatamente o que fazer Eu já conversei com o meu treinador 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 Eu já conversei com o meu treinador